Olá, seja bem-vindo! Vamos passear por esse paraíso brasileiro, a praia de Boa Viagem Recife-Pernambuco, no Nordeste do Brasil, que você vai conhecer agora, nesse momento. Tu não conhecia, né? Vai se conhecer. Esse lugar maravilhoso. Olha só que lindo esses pés de coqueiros. Olha agora no começo, quero saber que esse é o Recife. Deixe seu comentário ser tão importante, uma coisa tão simples, né? Deixar seu comentário. Que essa capital, gente, recebe turistas de vários países, bicho. Isso que é o legal. Pouco aqui que não falta, bicho. O interessante, gente, que eu cheguei e perguntei a um rapaz que ele vende coco. De por quanto que ele compra um coco desse? Usa o barraquilho. Compra um coco desse por R$ 1,00. E vende a R$ 3,00, R$ 4,00, né? Porque eles compram de muito. É por isso que ele vende desse preço, né? Porque ele também tem que faturar. Aí à frente você vê banheiro masculino. O pessoal sai, final de semana, para estar passeando pela ciclovia, pelo calçadão. Não tem nada melhor para você relaxar. Muito top. Vamos aqui no sentido zona norte e vamos ver como é que estão as piscinas naturais. E nesse momento, gente, está bom que a maré ainda está baixa, bicho. Se eu demorar, realmente vou chegar lá e a maré vai estar cheia. Não vamos ver as piscinas naturais, né? Isso que é o legal. Melhor você estar tomando bem nas piscinas naturais. Os guiossos e os guiossos estão fechados. E vamos aí. Qual dessas praias aqui de Pernambuco que agrada mais? Lindos coqueiros, isso. Isso aqui é uma área muito linda demais, desses coqueiros. Praia que tem coqueiro eu acho muito belo demais. Pessoal aí tirando fotos. Ele agora sujeito a ataque de tubarão. Não tomaram banho? Tem que tomar banho. Eita. Estou com medo de tomar banho ali o pessoal. Eita, o pessoal ali se banhando. Pessoal aqui curtinho. Familiares, né? Aqueles que sejam aqui dos condomínios. Lindemã. Só que jogamos rolo de praia. Não, não demora. Pega o bloqueio desconstitado. Essa aqui também é uma área muito boa que eu recomendo você estar. Muito top demais essa área aqui. Acho lindo demais esses guarda-sol. Bem diferenciados. Pegar ali, gente. Eu vou montar na bike, né? Aciano e mostrando mais detalhado pra você. Água de coca aí é... 3 reais, 4 reais. Dependendo do quiosque. Água mineral, dependendo do quiosque. Tem de 3 reais e de 2 reais. Eu sempre compro aqui água mineral por 2 reais. Olá, tudo bom? Irmão ali. Nosso Pernambuco. E eu tô com a camisa de Pernambuco. Chegar lá à frente, vou me apresentar e você vai ver a camisa bela que eu estou. Muito bem, lendo a camisa do nosso Pernambuco. A irmã aqui é vende caldinho. É bom demais. Aqui o ciclista. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, irmão. Vocês vão encontrar o canal. É Givanilson Berg. Viu? Beleza, irmão. O nome de vocês? Beto. Beto. Márcio. Alexandre. É isso aí. No pedal, né? É pedal, é. É isso aí. Bom final de semana, gente. Bom dia. Alô, bom dia. Vamos lá, gente. Vamos embora. É lendo demais essa praia, viu? Olha, tem a senhorinha ali tomando banho. O imagem está lindo. A cor dele é que não sei se ela está verde ou se ela está azul. Aqui tem essas passarelas, gente, que dá acesso aqui, ó, à praia. Essas passarelas tem lá até o edifício Castelinho. O que você está achando aqui do edifício? O edifício é um lugar muito belo. Eu recomendo estar aqui, gente. Final de semana, o dia é melhor. Porque é mais movimentado. Se você gosta de movimentação, é melhor os domingos. Até os sábados também é legal. Vamos subir na bike. Vamos subir na bike agora. Vamos devagarzinho por aqui, né? Vamos subir na bike. Vamos subir na bike agora. Obrigado por sua presença. Aquele abraço de Giovanni Suberg para você que está aí do outro lado assistindo nesse momento. Passar por... Aí é o Parque do Olidu. Esses quiossos aqui tudo desfuncionavam, gente. Hoje não está funcionando mais. Lindo essa arte aqui, né? Esses quiossos, bora olhar para esses quiossos, bora fazer a manutenção dele. Senão derrubar logo, né? Vai ficar assim, esse negócio feio. Vai fazer novos quiossos aqui, gostadão, boa viagem. Mas em 2022, de janeiro. Em janeiro de 2022. Nem morar, né? Esse bairro de Boa Viagem, ele é um bairro... Como é que se diz? O povo morar, né? É um bairro residencial. Um é um bairro comercial. Se fosse um bairro comercial, até que era muito mais movimentado. Ali, aluga a bike e conserta a bike também. Aqui tem algumas restingas, ainda restam, né? A única parte aqui de Boa Viagem que tem uma restinga é aqui. Aí tirando aqui, tem lá agora, lá no Pina. Lá no Pina tem o primeiro jardim de Boa Viagem, tem o segundo e tem o terceiro jardim. Aí agora, a bandeira de Pernambuco. Linda demais essa bandeira, né? Ela, no caso, é a bandeira mais bonita do Brasil, tirando a do Brasil. Falei, boa viagem, você está. Bem da linha. Acho belo e sedustício. Falei, boa viagem, você está. Mas devagar, mostra um detalhe pra você. Detalhe por detalhe. E aí Essa máquina, ela fica aqui sempre fazendo a manutenção aqui da ola. Engorda, né? Fazendo um paralelo. Tapioca, tem R$15,90 tapioca, tem de R$7,00, R$8,00, pegaram os preços, R$9,00, R$10,00, R$11,00. Pessoal, curtindo as piscinas naturais. Aqui a amarela está enchendo, a amarela bem baixinha mesmo, aqui fica tão baixa mesmo que a água bate nas canelas. Esse pedro aqui também eu acho muito belo. Aqui as placas. Olá, tudo bom? Eita! Caramba, vou ter que chover aqui, o suor está caindo já nos meus olhos. Eu vi toda essa construção aqui, desses bancos que colocaram, né? Esses bancos que colocaram ele em 2000 e 21. E aí gente, tudo certinho, está assistindo o vídeo, quero saber, deixa aqui o comentário, que isso é muito importante, que o Paraíso Brasileiro, nosso nordeste, é o lugar que nem sofrer dentro. Para tu conhecer, tu que não conhece, vem aqui visitar, que jamais vai se arrepender, e todos que visitam aqui o Pernambuco, as praias de Pernambuco, eles sempre querem voltar, porque realmente aqui é o paraíso brasileiro. Vira a câmera e vamos embora, com fé em Deus. Só não vou descer aqui, porque lá na frente tem uma parte que tem bastante água. Aqui eu estou passando tranquilo, devagarzinho, né? Se estivesse correndo muito, aí pronto, ela estava errada. Bem devagarzinho. Então, a gente vai ver. Boa viagem, acertando os picos também, aqui, ó. Quase todos aceitam picos hoje em dia, né? Quase todos em estabelecimento. E a tua esquerda aí, gente, é a pracinha de Boa Viagem. A pracinha famosa da Boa Viagem. Olá, meu querido. Bora! Aquela pracinha da Boa Viagem. Tem um hotel aí também. Ó o lado da pracinha. Esse é o Spé de Pinheiro, é? Lindo o Spé de Pinheiro, né? Aqui, ó. Bem nublado hoje, mas dá pra estar curtindo. É, vou descer... Parado. Ah, é isso, né? Está aí, pode ser tão prazer. E aí? Se embora não, só, pelo amor de Deus. Deixa eu finalizar o meu conteúdo. Valeu, meu filho. Não sei se aqui está muito emperrando a areia. Porque a gente está muito emperrando a areia. Está muito molhada. Essas são as opções de alimentos. Dá um pause aí e veja. Essa fronteira linda maravilhosa. A bandeira do Brasil. Linda bandeira do Brasil. Aqui estamos no Edifício Castelinho. Você ficará tão bem. Alguma coisa aqui perto do Edifício Castelinho. É um bom lugar isso. Ali está muito molhado. Não dá para me pedalar naquela área. Aqui tem SIF Conect. Internet de graça. Eu não sei te falar se a internet é muito boa. Visto que eu não utilizei. Vamos descendo aqui. Cadê a calçada que tem? Está cobrindo o sol. Olha só. Olha só. O policiamento ali não. Estou rebocando o carro. Agora a coisa errada está com esse carro na ilha. A CTTU do Recife. É o lugar no municipal. A CTTU não só tem no Recife não. Tem vários lugares do Brasil. Ali na frente, gente. Então tem abacaxi. Quiosque das frutas. E realmente é o quiosque das frutas mesmo. Isso para ler. É muita fruta demais. Quiasque é o quiosque 30. É, o quiosque 30. Vamos descer. Vamos descer para sair pedalando por ali. Dá, dá para sair pedalando. Querido, querido. Quer não, querido. Obrigado. Abre com a minha bike agora. Oxe. Belo demais que é a paisagem. O que você está achando? Desse paraíso brasileiro. É sensacional. Como diz nosso amigo aí, Jonathan Jo, né? Tem um canal no YouTube aí. Bem legal o canal deles. Apresentando as praias lá de Barreiro. Aqui do litoral sul de Pernambuco. Da Mandaré. Aquele Rata-Fosso de Galinhas. Olha as praias. Bem legal o canal deles. Sempre estou lá assistindo os vídeos deles. E conhecer, né? Pernambuco. Lugares que eu não vou. Ele traz para a gente. A gente fica atualizado sobre o paraíso que é o nosso Brasil. Aqui é alto risco de afogamento. Evite o banho de mar. Vai evitar o banho de mar nessa área. Está vendo ali que o salavídeo já está chegando ali, olha. Ele não pode entrar ali, não. É isso aí. Estão fazendo o seu trabalho mesmo. Tem que evitar a gente. Ali já é complicado. Por causa que a maré está enchendo. Ela pode te levar lá para o fundo, né? Até para o alto mar. Vai rodar uma avaliação para as meninas agora. Bombeiro militar. Descício. Tem um rapaz ali fazendo mergulho. E essa hora, no caso, ainda é cedo desse jeito. É cedo. Nada melhor, né? Você passear descalço na areia. Relaxante demais, pô. Coisa mais relaxante não do que passear na areia. Poxa. É uma maravilha, mano. Se você tiver essa oportunidade, né? De vir aqui ao Nordeste. Que é uma praia muito mais linda aqui do Brasil. É praia do Nordeste. Você sabe que o Nordeste é sempre sol. Não sempre. Mas também tem o inverno, né? Aí tu tiver essa oportunidade de vir aqui conhecer. Porque jamais tu vai se arrepender. De estar curtindo as praias nordestinas. Não só aqui do Pernambuco. Sendo aqui do Nordeste, as praias são lindas demais. Clima é diferenciado. Nosso Brasil, né? A gente tem que ter orgulho das nossas praias. Da nossa natureza. Que é abundante. As alívio vendendo algodão doce. Coco. Cachorro quente. Cachorro quente. Pouco disso aí é R$3,00. R$4,00. As criancinhas, a gente toma banho assossegado nas piscinhas naturais. Queijo na brasa R$7,00. O filaço também ali é R$7,00 também. Mas tem lugar que é mais caro, né? Tem lugar que é mais caro. R$10,00, R$12,00. Depende muito. Onde você vai comprar. Mas geralmente é R$7,00 de churrasco. Põe no caranguejo ali, ó. Eita. Ali, ó. A bandera do pirata. E a Maria, como é que tá tão maravilhosa. Tá rindo. Quando você vem aqui, estiver sozinha, pra tomar banho, é bom você falar com o barraquedo, né? Pra você sair da sua cadeira e estar tomando banho. E deixar a sua coisa com o barraqueiro é melhor. Porque você sair, né? E não falar com ninguém. Porque tudo pode acontecer, né? A gente não pode se confiar muito também. Principalmente em capital, uma cidade grande, é complicado. Olá, tudo bom? Tranquilo. Tranquilo, seu nome? Oi? Manoel Vieira, seguidor do Berg, viu? Manoel Vieira, né? Berg, um abraço, Berg. É nóis, abraço? Nossa amiga ali, tá vendo, fazendo vídeo. Manoel Vieira. É isso aí, gente. Fazer que nem ele, né? Você tendo um pouco o equipamento para fazer o conteúdo, mas começa a partir de agora ou de hoje. Você não pode esperar comprar bons equipamentos para poder começar a fazer o seu canal, abrir um canal no YouTube. Fazer o que você mais gosta, né? Aqui no YouTube, só vale o que você faz o que eu mais gosto. É melhor o que você faz com mais amor. É isso que é o bom. E também, gente, a Praia de Candeias, tem hora lá quando a maré é baixa, tá em 0.0, 0.1. Que lá vira o Caminho de Moisés, é conhecido como Caminho de Moisés, uma duna de areia que forma. Bem legal. Eu ainda não vi pessoalmente, mas eu vi nos vídeos de umas pessoas. Bem legal mesmo. Muito top. Porque ali na Praia de Candeias tem piscinas naturais. Praia de Piedade tem piscinas naturais. A Praia de Barra de Jangada também tem piscinas naturais. Na maré é baixa, forma de duna de areia. Aqueles lagos, né? Bem legal. Não conhece, vai visitar, não vai se arrepender. Essa duna de areia, não é só... Esse Caminho de Moisés é além de Vida, entre Candeias e Barra de Jangada. Pessoal ali tomando banho com bolha inflada. Fica parecendo com a cachoeira, né gente? Vai aí, que legal. Fica parecendo com a cachoeira. Fica parecendo com a cachoeira. Fica parecendo com a cachoeira. A última aqui é a praia de Brasília Temosa, onde se encontra lá, a praia do Buraco da Veda. Olha a piflagem. Aí você passando pela Ucrina de Brasília Temosa, seguindo direto, você vai chegar lá no Parque das Esculturas de Francisco Brennandi. Legal, eu vi a visão lá do parque. Tinha bastante arte lá, mas que pena que chegaram e levaram, pô. Furtaram, né? Isso que é o triste, pô. Negócio tão complicado de fazer. Pelo caso, ele fez a comemoração, o descobrimento dos 500 anos do Brasil. Aí ele fez. Aí lá de novo, rapaz. E aí, beleza, querido? É nóis. Tranquilo, rapaz. E aí, como é que tá hoje? Hoje que é bonzinho. Bonzinho, né? Beleza, rapaz. Na hora, bom trabalho. Seu nome é? Alexandre. Alexandre, lá do Pina, né? Boa viagem. Sempre tá aqui, gente. Beleza, bom trabalho, querido. Obrigado, obrigado. Nada. Nossa amiga ali, Alexandre. É isso aí, churrasco que não falta. Vamos aqui, nesse sentido zona norte. Sai jogando futebol. Quem é o Cristiano Ronaldo aí? Deixa eu passar por aqui. O cara é bom na bola, Visonha. É, o cara manda bem. E aí, beleza, gente? Na hora. Quem quer se tornar aí o Cristiano Ronaldo? É ele aqui, né? Ele é Maradona. Maradona, né? Beleza. Conhece o canal, né? Bora, bora. Viva o Nilson Berg, o canal. Beleza. Beleza? Alô, rapaz. Boa praia aí. Eita. Pessoal ali. Acho que vieram de bike pra cá, né? Top demais. Eu estou mostrando mais um detalhe a você. Ali a frente, você vê que é um posto de salva-vidas. Ele fica observando como é que está a luz do banheiro. Vocês estão passando para o lugar. Aqui não é deve. E aí, esse que eu estou se observando. Estão jogando futebol. Estão aí vendendo água. Água mineral, gelada, do jeito que você mais gosta. Ela está bem geladinha. Quem vai comprar? Apenas dois reais. E jogadores aí, ó. E jogadores. Sãozinho aí vendendo caldinho. É, vamos subir agora na bike. Eita, cara. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso não, pelo amor de Deus. Olha, garoto. E aí? E aí, meu amigo. Até aí, estamos juntos, pai. Está na correria, né? Está na correria. O nome? Tacisa. Tacisa, gente? É, Tacisa é acordeão. Acordeão. É o cantor. Nosso amigo Tacisa aí. E se vamos ver aqui como é que está a água. Vê que é cristalina. Vê que está uma só. Está, cristalina. Está legal para estar tomando banho. Top de Maia aqui, essa praia. Muito maravilhosa. E aí, pessoal. Tudo certinho? Um beijo estar aqui com esse passeio. Boa viagem, paraíso brasileiro. Maravilhoso demais. E é top. Pode ficar aqui de boa, tranquilo. Curtindo aqui essa paisagem, a praia do Nordeste. Muito top. Mas sempre recomendo estar tomando banho. O da Maré está fácil. O da Maré cheia é realmente. É muito arriscado. É isso aí. Vamos embora, sentindo o São da Norte. Vira a câmera. Conhece lá? Está chamando. É o fã, meu fã. Ah, o fã, né? Beleza. É, atendeu o fã ali, do canal. Filme a bike ali. Descrito do canal. Viva Nilson Berg. Olá, pessoal. Oi, meu Deus. Bom dia. Bom dia. Vamos ver o seu canal lá em Ribeirão Preto. Ribeirão, né? É, estamos no Ribeirão. Que massa. Curte o seu canal lá. Olha o Shampton aqui no Recife. É, já é a terceira vez eu vi pra cá. Terceira vez, né? Ela é daqui, ó. E é, né? Conheci ela lá, ela traz eu pra cá. Todo ano. Que bom. Seu nome é? Paulo. Paulo? Dionísio. Dionísio? Evandro? Oi? Evoní. Evoní. É. Beleza, gente? Seu canal é da hora. Tamo junto, rapaz. Bom passeio pra vocês. Boa praia. Na hora. Eu me perguntei pra atrair ele lá. Ele foi todo dia hoje, cara. Conheci esse na hora que eu passei ali, não foi? É, foi. Passou ali, ó. Beleza, gente? Abraço. Boa. Na hora. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal, gente. Seguidor aqui do canal. E é isso aí. Legal, velha bike absoluta. Saí com aquele passeio aleatório aqui. Pro boa viagem. Eita. Passa assim como eles. Vem aqui visitar. Não tem mais pra arrepender. Bicho tá curtindo, né? Tá curtindo esse paraíso brasileiro. Eita. Aqui eu estou bem pertinho, gente. Que é. Do primeiro jardim de boa viagem. E o segundo jardim. Tá não fazendo barulhinho aqui. Açaí. Açaí. Água geladinha é quanto? Dois reais. Dois reais. Barato demais. Dois reais, gente. Ela vai ganhar geladinha ali. Você se diverta aqui com a sua família Um estalo estranho aqui na bike Um estalo estranho aqui 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 E aí você vê que tem um chuveiro, logo tem um chuveiro Isso aqui não sei se tem chuveiro, tem O pessoal ali tá até molhando a areia, por causa que é muito quente demais É capaz de fazer calo nos pés Tão quente que é a areia Opa, tudo bom? Bom dia Olha ali ó, tá molhando por causa da quentura Pra chamar a temperatura né, tem chuveiro aqui também, olha lá do que eu estou vendo E aí você vê o chuveiro Ali o policialmente tem E aqui estamos na orla maravilhosa, a orla da boa viagem Caramba Ainda só no dia desse, tinha um avião anunciando sobre de um circo, achei muito engraçado Embaixo tem também uma padaria né, o principal que o pessoal se encontra Todo mundo fala pra você, eu vou ficar uma padaria que tem boa viagem Todo mundo já sabe onde é essa padaria Estou aqui pra acionar agora pelo calçadão Eu estou usando esse boné de Pernambuco, por causa que tu sabe que o calor aqui é intenso Estou usando também protetor solar Aqui é a de lenda Lenda gente a paisagem É lenda de Maipo Aqui vende frutas, frutas vermelhas, vários tipos de frutas, muito bom Açaí Rapaz aí do açaí Temos tapioca, açaí, eita é bom demais Olha lá Olha querido Tu viste logo o comentário Viste não, foi? Beleza Nossa amiga aí Seu nome é? Seu nome? Eva, né? Evandro, beleza Açaí é quanto o açaí irmão? Eu bati 12 reais 12 reais, gente Muito bom, e o coco é quanto? 4 reais 4 reais Vende água, conta água 2 reais 3, né? Beleza Obrigado, viu? Bom trabalho Obrigado Vamos aqui Ali eu tenho meu amigo ali também, me conhece Bandeira do Brasil, bandeira de Pernambuco O brasileiro é assustado por causa de câmera Para a câmera Não é os Estados Unidos não e nem o Japão O lugar Primeiro mundo, né? Pessoal lá Nem liga para a câmera Aqui é essa área que já tem restinga Vamos aqui Vamos ver também como é que está lá o segundo jardim da Boa Viagem Como é que está a movimentação Hoje está tranquilo o calçadão Tem dia que está muito movimentado isso Hoje está bem tranquilo Porque o lugar é violento e por isso que eles ficam todos assustados Avião Aerocópio Aerocópio Coco Fica tranquilo Vou passar para o lado da cicloria agora Vamos pedalar Bora Bora Olha agora Fizemos as aves de Natal e o chuveiro Bem diferenciado Gostei Que sombra gostosa É bom demais se está na sombra É uma maravilha Importante demais os pés de árvores na natureza Para minimizar a temperatura do planeta Aqui estamos no terceiro jardim da Boa Viagem Pessoa da Bike Que a noite está bem bonita Bem iluminado mesmo O dia ali é que segue milagre para os policiamentos É difícil que eu acho muito belo demais É difícil sair Essa hora aqui tem mais pé de árvore Bem legal De domingo o pessoal gosta de estar passeando Por causa que Eles colocam os cones Nesses cones Aí fica uma ciclovia Até lá no Recife Antigo Parque da Jogueira também Você vai Barre de Santa Amada Graças Casa Forte também Tem ciclovia Só os domingos Era para ter uma ciclovia fixa Todos os dias Não só os domingos Tem policiamento Segundo lá que é importante Engraçado que eles colocam seus policiamento Só no final de semana Está errado isso O que é que tu acha Está muito errado Policialmente tem que ter todos os dias Para você passar aqui A meia de semana Deserce da poxa O turista Até morador fica Inseguro Com isso Aqui é a sala de fecho Os domínios O pessoal está aqui Aqui é o like para alugar Aqui é o segundo jardim A gente só Não sei se vai acontecer Aqui é o show Olá meu querido Tudo bom? Vai lá Pela frente é o primeiro jardim Estou seguindo em frente Para chegar lá Na praia do Pina Ali tem onde tem o nome Oxi Vai irmão Tudo bom? Linda demais a paisagem aqui Esses belos prédios Bonita demais O edifício aqui do Recife Estão bem diferenciados Muito diferenciados Estão se passeando Quando estiver movimentado A gente vai-se embora As alícias exercitando Baixando pé de corpos Segunda área A gente vai-se A gente vai-se A gente vai-se O que é Tepa Tepa Pisce Do Po Isso aí é o primeiro jardim. Só que uma coisa né, que tem pouco demais aqui, na hora de boa viagem, que é restaurante, era para ter muitos restaurantes, uma cidade aqui do Brasil, onde eu abro com o Rio, cidade linda, além de ser linda, tem muitos restaurantes, várias opções de lazer e é segura, isso que é o legal né, cidade segura não tem nada importante do que a segurança. Segurança é importante demais, e o cuidado das ruas né, tem saúde, saneamento é importante. Aí os banheiros públicos, isso aí é pé de pinheiro. Aqui é o da minha amiga. Mas aí dá limpeza. Tem umas quadras aí ó, estou reformando as quadras. Aí é bom ó. Aí é musga boa, bora. Eita. Ali é musga boa demais, eu gosto. Aqui就是 o mercado da cidade. Aqui mesmo. Aqui tem uma quantidade deálogos. Para gente para gente lá estão preparando o terreno aí eu sempre falo nessa questão de restaurante bares sempre falo que é importante para atrair mais o turista como também é uma coisa que eu vi no shopping recife eles fizeram lá ficou muito legal que foi um jardim gasto uma hora de pessoal se encontrar ficou muito bom e muitas pessoas está frequentando de muito certo até lá também nem para você estar com seu cãozinho lá no shopping recife é um parque para cães aí é fechado de skate e aí 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 eu esqueci o nome dele aí tem um canal no youtube e aí e aí e não pina você está aqui estamos opina gente e aí olha aí e que também aqui é um hotel Olha rapaz, se você é uma mulher, é um homem, é um homem, aí ó, tem um motel também. Olha, bicicleta dupla, esse é assim aí, vende o caldo da cana, que vende coisinha, parece que ele vendeu tudo, graças a Deus, né? Esse carro aí quebrou, a bateria, a bateria não defeita. Bora! Acho belo esse spread aqui, ó. Vai, é lindo. Isso é lindo demais, meu. Também tem um amigo que ela mora aqui, ela conseguiu o apartamento dela, né? Ela comprou, ela trabalhou bastante, né? Então você consegue, você trabalhando, você consegue. Só uma questão de tempo. Ela tá muito feliz que ela conseguiu o apartamento dela. Eu vi lá o vídeo mesmo aqui de frente. Acho que o meu quintal é aqui, ó, ela tava aí, ó, fazendo o vídeo dela, né? Parabéns. Eu esqueci o nome dela, só sei que ela mexe assim com beleza. Ela faz beleza das mulheres, de homem, parece. E aí, ó, ela vai ver. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA